Música Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo eu quero falar sobre aderências, principalmente as aderências que acontecem depois de cirurgias, mas também existem outras causas que causam aderências. Nós vamos também falar neste vídeo sobre esse assunto que é tão incômodo para os pacientes e para as pessoas que possuem as aderências. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidar você que não é ainda inscrito no canal, aí embaixo aqui está escrito inscrever-se, bem embaixo. Você clica ali, é totalmente gratuito. Você não paga nada agora, não pagará nada depois. Alguns seguidores com o doutor, mas a gente não vai ter que pagar nada. Logo que você clicar em inscrever-se, vai aparecer um sininho. Se você clicar também, você vai ser avisado que nós estamos com publicações novas. E quem é inscrito tem acesso a todos os nossos vídeos. E eu convido também você para compartilhar esses vídeos. Clica aí, a gente diz compartilhar, compartilha em grupo de WhatsApp, em Facebook, você tem toda a liberdade. O objetivo do Planeta Intestino, que é o nome do nosso canal, não é para arrecadar dinheiro para mim e para ninguém. É apenas para orientar a população do Brasil e do mundo, pessoas que não têm condições de pagar um especialista, ou não têm especialista na sua cidade, ou até pessoas que têm muitas condições. Eu tenho inúmeras pessoas, e tudo que é profissão aqui, pessoas que têm condições financeiras de ter especialistas de mais alto nível, que fazem parte do Planeta Intestino, é um prazer. Mas eu gostaria que você me ajudasse a nós divulgar esses vídeos para as pessoas poderem procurar especialista certo, para pessoas pararem de sofrer, para muitas pessoas serem orientadas em relação a problemas que podem ser que estejam e nunca foram avisadas. E eu sempre digo que a orientação salva uma vida. Ainda mais uma orientação em relação à parte da saúde. Então inscreva-se, compartilha, se puder dá um like, dá um joinha no nosso canal, que isso aí é importante para o nosso canal, ainda mais que nós não temos patrocínio nenhum e fazemos questão de não sermos patrocinar. Já fomos procurados por algumas marcas para patrocinar o Planeta Intestino, eu disse não, para nós não ficarmos vinculados com ninguém, ok? Nós não temos conflito de interesse nenhum, ok? Então vamos para o vídeo. Tem um assunto que é muito chato. Tem um assunto que é muito desconfortável. E um assunto que é pouco abordado. Que é a tal das aderências que dá tanto no abdômen, que é na barriga, como na pelve, que é na parte bem baixa, né? Quase dentro do quadril que a gente fala, onde fica a próstata, a bexiga, útero, ovário, os trompos. Aquele local chama-se pelve, né? Então eu quero falar sobre essas aderências. Primeira coisa, tem um conceito que eu quero que todos vocês guardem. Todos os órgãos abdominais da barriga e da pelve, todos, são envoltos por uma membrana bem fininha, transparente, uma camada bem fininha, como se fosse uma camadinha brilhante. Tem um nome dessa camadinha, chama-se peritônio. O único órgão do abdômen da pelve que não é envolto por peritônio são os ovários, tá? Nas mulheres aí, os ovários, tanto o direito como o esquerdo, não são envolvidos por peritônio. O resto, todos os órgãos, têm essa membraninha transparente, como se fosse um filme plástico, envolvendo ali. Sempre que o peritônio passar por algum tipo de trauma, e logo nós vamos entender quais traumas são esses, vai acontecer um processo inflamatório. E por causa desse processo inflamatório, vai causar as aderências. O que são aderências? Primeiro de tudo, aderências, eu vou explicar pra você de uma forma bem leiga, pra você poder entender. Que o objetivo aqui é falar de forma fácil e simples, pra você poder entender. Falar de forma complicada, difícil, com termos técnicos, é só o que nós médicos falamos, e infelizmente eu sei que é um defeito nosso. A capacidade de falar de forma simples, pro leigo entender, são muitos poucos que têm esse dom de conseguir fazer ser entendido. Digamos que aqui está um órgão, aqui está o intestino, e aqui está o útero. e houve uma agressão no peritone, estes órgãos vão ser colados. E essa cola, que fica entre esses dois órgãos aqui, chama-se aderência. Pode ser um tecido fininho, como pode ser um tecido até bem grosso, bem espesso, e bem fibroso. Então, a aderência é como se fosse uma cola, que fica entre dois tecidos. E muitas vezes, esses tecidos, um vai se mexer pra um lado, um órgão pro outro, e por dar essa tração, causa os sintomas, as aderências que logo nós falaremos. Um exemplo que eu gosto sempre de falar, quando eu dou alguma aula, alguma palestra, sobre aderência, eu digo assim, imagina que eu estou amarrado com você numa corda, bem amarrado, e você quer correr pra lá, e eu quero correr pra lá. O que acontece? Vai dar um estirão, vai dar um desconforto, porque cada um vai ir pra um lado, essa corda vai ser tracionada. Então, você tem que entender que a aderência é esse tecido que se forma entre dois órgãos, entre dois tecidos, por causa de uma agressão no peritone, e aí, causou um processo inflamatório. Quais são as principais causas de dar aderências no abdome ou na pelve? Quais são as causas? Vamos lá. Eu vou deixar mais importante, no meu ponto de vista, ainda mais eu que sou cirurgião, por último. Um, infecções. Qual o tipo de infecção? Muito comum. Salpingite, que é o quê? Infecção nas trompas femininas. Tem muitas mulheres que têm infecções nas trompas, chama-se salpingite, e isso aí pode causar aderências. A famosa endometriose. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no Planeta do Intestino, quem não viu, assista, sobre endometriose intestinal. A endometriose causa aderências. Então, processos infecciosos causa aderência. Outra causa, radioterapia. Pessoa que tinha um câncer, tinha um tumor, que teve que fazer radioterapia, tanto faz antes ou depois da cirurgia. Exemplo, radioterapia para próstata, radioterapia para útero, para colo de útero, radioterapia para algumas doenças recidivadas, que são metástases que dão linfonodos, às vezes, tanto no abdome como na pelve. radioterapia da parte do reto. Tudo isso pode causar aderências porque acaba lesando o peritônio e aí gera um processo inflamatório. Outra causa, traumas, batidas, pessoas que têm acidentes automobilísticos, acidentes de cavalo, andando de moto e bate o guidom com forma muito intensa. Tudo que é forma de trauma. Às vezes, a pessoa toma uma facada. Tudo que é tipo de trauma, tanto perfurante como contuso, aquele que não perfura, pode causar aderência. Então, isso tem três causas principais da aderência. Olha só. Infecção, radioterapia e trauma, que é uma batida. E a principal delas, que é o motivo principal que eu estou aqui e que muitas pessoas que estão aí sofrem disso, que é as aderências causadas por causa de cirurgia. Toda cirurgia no abdômen ou na pélvica vai causar algum tipo de aderência, porque você vai ter que acabar abrindo o peritônio, que é essa membraninha que protege, que fica em cima de todos os órgãos abdominais e pélvicos com exceção do ovário. Então, você que fez uma cirurgia, você tem algum tipo de aderência. E as pessoas que sofrem com os sintomas das aderências que nós não falamos ainda, a principal causa é eu fiz cirurgia e aí a causou me dando aderências. Todas as cirurgias causam aderências. Mas, doutor Fernando Lemos, me diga quais cirurgias são as principais causadoras de aderência. Existe? Existe. Esterectomia. Ou seja, tirar o útero, que é algo extremamente comum. Tira o útero, pensa comigo, vai ficar um oco lá dentro. Vai ficar um vazio lá dentro. Tem que ser preenchido por tecido. E um dos órgãos que preenche muito é o intestino delgado. E você cola dentro desse local lá, junto com bexiga, junto com o intestino grosso. E esses órgãos ficam tudo coladinhos. E isso aí são aderências. Cirurgia de vesícula. Principalmente a cirurgia que é cortada, que não é cirurgia feita por laparoscopia, que é cirurgia por vídeo. A cirurgia por vídeo também pode causar aderência à causa, mas a cirurgia aberta causa muito mais aderências. Cirurgias de apendicite, ainda mais aquelas apendicites que demoram um pouco para serem operadas. Cirurgias de úlcera perfurada. Cirurgias da minha área, que é a parte de intestino, que tem que ser aberta, mexer muito no colo, tirar pedaço do intestino, fazer novas anastomoses ou emendas, colostomia. qualquer tipo de cirurgia oncológica para algum tipo de câncer, tanto faz no abdômen em pâncreas, na parte de fígado, na parte de vesícula, câncer de apêndice, câncer de útero. Tudo isso aí mexeu, causou aderências. Ok? Quais são os principais sintomas de aderências? Pessoas sofrem muito chama-se dor na barriga, dor abdominal. Mas, doutor, tem umas dores assim que parecem que tem alguma coisa você contorcendo. E a pessoa já fez inúmeros exames. Doutor, já fiz rádio, já fiz ressonância magnética, já fiz ecografia, já fiz tomografia e não aparece nada. Porque aderências não aparecem em exames de imagem. A não ser que esteja alguma angulação, algum tipo de obstrução muito fixo, porque a imensa maioria das aderências não aparecem nesses exames comuns de imagem. Às vezes eu vou fazer alguma videocolonoscopia e eu tenho dificuldade de passar porque o intestino está muito angulado, muito dobrado e eu peço sempre para as pessoas que trabalham comigo vamos dar uma olhada no abdômen desse paciente. Tem várias cortes e incisões. São as aderências que fizeram com o intestino e angulou. Por isso que a aderência causa dor. Por isso que pessoas que são constipadas, trancadas no intestino podem acabar ficando mais constipadas por causa da aderência. Gases, estufamento abdominal. Tem pessoas que fizeram aderências ali no local das trompas uterinas, das mulheres e tem infertilidade por causa de aderências. E tem aderências que são graves, que acabam dando uma torção no intestino. Aderem tanto a gente inteira. Aí dá uma obstrução intestinal, a pessoa acaba vomitando, a pessoa muitas vezes tem que acabar a passar por cirurgia para poder ir lá e soltar essas aderências. Ok? Hoje em dia dá para tratar as aderências, esses casos, graves. tanto por laparoscopia, que é o caso mais comum de eu usar, por vídeo. Faz um furinho no umbigo, mais uns dois orifícios no lado ali e vai lá e solta essas aderências que essas, por exemplo, dois órgãos aderidos. Vai lá e tu passa uma tesourinha e solta esses órgãos ali. Ok? Só que tem um detalhe. Doutor Fernando, então por que eu que tenho aderência? Eu escuto muito isso. Não me abre e não me libera essas minhas aderências aí. Por favor, mas faz isso aí. Eu lhe digo que assim, até o ano de 2000 mais ou menos, na época que ainda eu fazia cirurgia geral da parte digestiva, depois eu fiquei só na parte da coloproctologia, qualquer sintoma e sugestão de aderência nós cirurgiões abriamos e liberamos aderência. Mas aí começou os estudos e nós temos que ser embasados em estudos ao longo dos anos, estudos multicêntricos feitos por vários centros do mundo todo e mostrou que quanto mais tu mexe no abdômen, quanto mais tu opera, mais aderência dá. Você vai liberar aderências em 30, 40 dias, tá com todas as aderências formadas e mais aderências. Então a minha orientação atual, que eu digo claramente, tem alguns colegas que discordam de mim, mas eu acho que discordam por opinião deles, porque os estudos não mostram isso. Só opera para liberar aderência em último, último caso. Quais os últimos casos? obstrução intestinal, dor incapacitante que não resolve com remédio e com nenhum tipo de terapia. Pessoas que estão com vômitos, às vezes vômitos até fecalóides, saem fezes pelos vômitos. Isso é indiscutível. Você tem que abrir para soltar essas aderências, senão o paciente vai a óbito, o paciente morre. mas eu não indico aderências para mais de 95% dos meus pacientes. Ah, eu tenho uma dor, doutor Fernando, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Vai mexer, vai formar aderência. Então, o que eu faço para os meus pacientes? Isso que eu vou dizer são sugestões de tratamentos que os estudos têm mostrado, não são soluções mágicas, soluções 100%, mas é o que tem para aderência. Um, caminhadas diárias. 30, 40 minutos. A caminhada vai soltando, fazendo os movimentos peristálticos e afrouxando um pouco essas aderências que são formadas dentro do abdômen na pélvula. Mas doutor, eu li um estudo, eu li um artigo que diz que tem pessoas que doem, por que caminho? Pois é, você tem que forçar a caminhada mesmo tendo dor em relação à aderência. Segunda coisa, não deixe o seu intestino ficar preso. Colum, intestino grosso, com fezes muito duras e preso e o intestino tendo dificuldade para ser movimentado no peristaltismo, vai forçar essas aderências, tipo essa cola que tem os tecidos ali, porque geralmente o intestino delgado ou grosso estão envolvidos com aderências, por quê? Porque eles são os órgãos mais compridos e que mais preenche o nosso abdômen. O delgado tem o quê? Pode variar de 6 a 11 metros, em média de 8 a 9 metros. O intestino grosso varia de 1 metro e 80, 2 metros e 50, ok? Então, preenche, então sempre, quase sempre tem aderência com o intestino. Então, você tem que fazer caminhadas, é uma grande dica que eu dou. Segundo, não deixa você ficar com o intestino preso, procure um especial para tratar a sua constipação intestinal. Terceira coisa, nunca faça alimentações em grande quantidade, que você vai distender, vai estufar, coma pouco, nem que seja várias vezes ao dia, ok? Sempre faça testes para intolerância à lactose, intolerância à glúten, vê intolerâncias alimentares que podem ajudar a causar gases, distender, causar dor, que vai ser um somatório com o desconforto das aderências, ok? Então, na verdade, aderências, você só tem que operar quando for uma complicação muito grave, caso contrário, eu não sugiro você mexer, quanto mais mexe, quanto mais lese o peritônio, mais aderência se forma. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, se puder, dá um like, dá um joinha para nós, que é importante aqui para o nosso canal Planeta Intestino, e até um próximo vídeo.